Bom, sobre esse assunto eu converso agora com Raimundo Araújo Neto, procurador da Prefeitura de Foz. Raimundo também é professor, está na cidade, voltou para a cidade, dia 30 assumiu a procuradoria e já tem esse primeiro desafio, Raimundo. Hoje vocês se reuniram lá com os professores. O que ficou decidido nessa reunião com o prefeito? Ficou basicamente decidido o seguinte, formou-se uma comissão de representantes dos professores e do município, técnicos do município e alguns representantes lá escolhidos pelos professores lá pelo sindicato. Técnicos da Secretaria de Fazenda. E da Fazenda, da Administração, para discutir o que, Carlos? A grande discussão aí é o impacto financeiro deste plano de cargos dos professores no município. O que pode causar esse plano? Pode quebrar o município. Porque, olha, para cada despesa gerada no município, é necessário que haja um lastro de receita. E quando se trata de cargos e salários, além de não se poder ultrapassar a folha de pagamento no valor estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal, que isso ultrapassaria e causaria aí um crime de responsabilidade do senhor prefeito, como eu falava, para cada valor criado para cargos e salários, vai gerar consequências posteriormente na previdência do município. Daqui a anos? Anos e consequências que podem tornar absolutamente inviável o município e a previdência. Quer dizer, em outras palavras, em anos posteriores pode ocorrer o quê? Uma quebradeira do município e da previdência e não ter dinheiro para pagar os aposentados. É, porque os professores falaram que a lei foi aprovada, ainda não foi regulamentada, não foi regulamentada pelo prefeito e nem assinada pelo prefeito. Ou seja, essa lei, do jeito que está, ela é um problema. Tem que ser feita outra lei? Se pensar uma nova lei com outros artigos, outros planos, um plano diferente? Olha, do ponto de vista genérico, do ponto de vista normativo, haveriam duas possibilidades. Tentar recuperar esta norma, esta lei, alterar substancialmente o conteúdo dos dispositivos normativos. Fazer alguns ajustes. Vários ajustes. Ou começar do zero. Começar do zero, tentando, que é algo que o prefeito não quer enfrentar, me parece, mas outra alternativa seria buscar a revogação, entre aspas, desta lei no judiciário. Tá certo. Tratando-se aí, discutindo aí algumas ilegalidades, esse impacto financeiro, possíveis inconstitucionalidades, tudo isso se analisaria no judiciário. Quer dizer, existem essas duas saídas. Bom, nós temos então o grupo dos professores e o grupo da prefeitura reunidos desde hoje à tarde, nessa questão envolvendo a lei. Ok. Em quanto tempo eles têm para que se chegue a um acordo? O mais breve possível, de preferência, se fosse a sinal de semana, o que eu acho impossível. Mas acredito que até segunda-feira, houve por parte de alguns professores, principalmente, de dois ou três professores na reunião, a gente percebia, principalmente um cidadão lá, eu não me recordo o nome dele, com muita sensatez, para apreciar, para analisar, para investigar o que o município tem a oferecer deste impacto financeiro, que é nada mais é do que uma análise técnica. E eles têm que levar em consideração isto. É impossível não levar em consideração isto. Para o bem do município e deles e dos demais servidores, de todos, não é só dos professores, de todos, ali está em jogo o futuro dos servidores. Não só isto, não quero dizer também que é somente o impacto desta lei, mas hoje, hoje, isto pesa muito. É um contexto. Raimundo, então, por exemplo, se essa lei continuasse, o prefeito não fizesse nada, a prefeitura não fizesse nada, e essa lei começasse a valer, do jeito que está hoje, no futuro, a promotoria poderia entrar com um processo contra o prefeito? É possível. É possível discutir a constitucionalidade dessa lei, a responsabilidade, sim, óbvio. Existem problemas. É possível, claro. Porque uma coisa, Carlos, é o seguinte, nós não podemos confundir vigência com validade e eficácia. A lei pode estar vigente, mas ela ser... Ineficaz, inexequível e inválida. Se fere um princípio constitucional, uma norma constitucional, esta lei não é válida. E daí não se torna um pré-requisito na questão da carreira do professor? Ela não se torna? Não. Se ela for inconstitucional e for debatido isso, o judiciário entender como inconstitucional, não produz nenhum efeito. Não pode produzir efeito. No futuro, né? Para aposentadoria, seja como for. No futuro, já, claro. Já de imediato, se fosse discutir. Eu não estou querendo dizer, peritoriamente, que a lei é absolutamente inconstitucional. Entendi. Alguns pontos da lei... É possível se discutir a constitucionalidade? É possível. De qualquer norma. Então, na sua opinião, a lei precisa ser revista para que no futuro ou não atinja o caixa do governo... Com certeza. Ou não gere ações de inconstitucionalidade. Com certeza, né? E, inclusive, o crime de responsabilidade para o próprio prefeito. O prefeito tem limite, todo o município e o gestor público, o gestor prefeito, ele possui limites para folha de pagamento, por exemplo, sob pena do crime de responsabilidade. Há uma responsabilidade por isso. Ocorre, evidentemente, que em todos os governos, municipal, estadual, etc., existem compromissos políticos. Eu não quero debater isso. A minha análise aqui, eu queria fazer uma análise absolutamente técnica do ponto de vista jurídico, da juridicidade da norma. E nem quero enfrentar o debate também da constitucionalidade para não ferir aqui interesses, sabe? Você sabe que nós somos movidos por interesses, por paixões, por convicções. Infelizmente, é assim. Tá certo? No entanto, quando se vai debater a juridicidade de uma norma, nós estamos debatendo a partir de uma compreensão epistemológica ou científica daquela norma. Ou seja... Ou seja, eu queria seguir este rumo. Mas para não ferir determinados interesses, até mesmo do município e dos professores, eu não queria enfrentar este debate neste momento. Semana aqui. Não por temor, por respeito a alguns interesses. Segunda-feira, volta-se a reunião para ver se chega a um acordo entre as partes. E lógico que deve imperar o bom senso tanto da prefeitura como dos professores. O senhor tem, além disso, mais algum abacaxi para descascar aí nesse começo de trabalho na procuradoria? Não, normalmente a sociedade vive de conflitos, não é, Carlos? Se desaparecesse o conflito da sociedade, como que iria o velho Karl Marx, desapareceria o Estado, desapareceria o direito. E nós somos, por natureza, conflituosos. O homem é, por natureza, agressivo. Tanto é que nas minhas aulas, sempre os alunos me perguntam, para que serve o direito penal? Somente para uma coisa, para punir. Mas não resolve o problema de ninguém. Conversei aqui com Raimundo Araújo Neto, procurador da prefeitura de Foz. Assumiu o cargo dia 30 de janeiro. E agora está aí no meio dessa batalha entre professores e prefeitura, mostrando a legalidade ou ilegalidade de uma lei aprovada, mas que ainda não está em vigor. Muito obrigado, Raimundo. Boa sorte. Tomara que na segunda-feira, tanto professores como a prefeitura cheguem a um acordo e as aulas, enfim, comecem na rede municipal de ensino. É isso que a gente espera para não causar tantos danos às crianças e aos alunos.